Somos estrangeiros Cansados de andar Procurando abrigo A terra, o lar Que possamos ouvir Tua voz ecoando Nos corações Lança o pó Nossa glória Faz o teu trono Em nossa canção Somos o teu povo Santa nação Sacerdócio eterno E por desse chão Que possamos ouvir Sua voz ecoando Nos corações Lança o pó Nossa glória Faz o teu trono Cantamos Aleluia 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 Nosso Deus Nosso Deus Aleluia 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 Nosso Deus Aleluia 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 Aleluia